E agora, eu deixei você sozinha e falei que ia pensar Mas por quanto tempo ainda você vai me esperar E agora, vem que eu chorar, vai do jeito que dá Só é certo que não dá E agora, vem que eu chorar, vai do jeito que dá Só é certo que não dá pra voltar Se passar alguns anos e falhar o meu plano Será que você vai me perdoar? Como se eu nunca tivesse ido, tudo fosse um mal entendido Vi minha vida toda em meia hora E agora, e agora, e agora Eu deixei você sozinha e falei que ia pensar Mas por quanto tempo ainda você vai me esperar